Que bom ter você aqui em mais um vídeo. Preparei com muito, muito amor só pra você. Aproveite agora mesmo e se inscreva aqui no meu canal e clique aqui no sininho ao lado. Assim, toda vez que um vídeo for publicado aqui no meu canal, você será avisada pelo YouTube. Como prevenimos o envelhecimento do rosto? Nossa, gente! Livros inteiros são escritos só sobre o nariz. Imagina o rosto inteiro. Seria literalmente meses e meses de ensino e esse ensino é chamado residência cirúrgica. Então aqui eu vou falar muito com termos muito coloquiais. Eu vou tentar resumir em seis minutinhos, sete minutinhos um tema que levaria meses e vários volumes pra explicar. O que é que causa envelhecimento? Ahá! Surpresa, surpresa! Então o aço nicotínico dentro do cigarro ele contrai as artérias, não chega suficiente oxigênio, nutrição pra suas células do rosto, elas envelhecem. Número dois, sol. Então você notou que o seu cirurgião plástico, ele é bronzeado, o seu dermatólogo é bronzeado, a sua dermatóloga. Mas eles dizem pra você não tomar sol. Não, gente! Não tomar sol antes de dez e as duas. Chapéu, blusa, com manga comprida, enfim, protetor de sol. Bom, sim! Nós precisamos do sol antes das dez e depois das duas. Porque hidroxicol e calciferol, vitamina D, é feita do colesterol, da sua gordura. Pelo sol. Melhor maneira vem do sol. Não dá nem na loja pra comprar a quantidade certa, a qualidade certa que você consegue fazer na sua pele e no sol, ok? E vitamina D é quase um hormônio. Então, número dois, abuso do sol envelhece. Número três, o estresse. Claro, gente! Então, como funciona o cortisol, o hormônio do estresse, criado pra sua glândula suprarenal? Ela cria um hormônio necessário pra fugir daquele pastor alemão que vai morder a sua cara. Mas, ele tem um lado ruim. Ele deixa o seu dermis super fininho. E você envelhece. Quanto mais fino fica o dermis, mais rugas você terá. Então, envelhecerá. Ok, gente? Então, vamos começar com mais simples. Stress. Oração, meditação, exercício. Todo diminui o stress, ok, gente? Claro, dieta páreo, venenos, tóxicos. Por exemplo, comida refinada, sal refinado. Sal em geral. Açúcar refinado, farinha. Tudo industrializado. São toxinas que vão envelhecer você. Então, dieta páreo, que eu sempre falo. E, claro, tem que tomar seus suplementos, né? As coisas baseadas nos ômegas. Você corta a maçã, fica marrom. Você corta a maçã, coloca as ômegas em cima. Ela não fica marrom, gente. Então, porque o que é que deixa você... O que envelhece você? O que é que raja aquela mangueira no seu quintal? São os radicais livres. Então, protegemos o nosso corpo dos radicais livres, né? Como? Comidas que tenham ORAC alto. Que seria as ômegas. Que seria muito das vegetais e muitas frutas, ok? Agora, vamos falar sobre os cremes, ok? Começamos. É chamado a escada da decisão. Cirurgião sem ética. Ele vai, oi, como vai? Dieta pra cirurgia. Esse é o chamado elevador da decisão. Cirurgião bom, ético, ele começa. Vamos fazer cremes primeiro? Cremes. Quais são os cremes? Vocês já sabem. Você vê que eu estou sempre brilhando. Por quê? Vitamina E. Um fiozinho. Daí eu coloco uma linhazinha de retinol. As pesquisas mostram que só retinol deixa o dermis mais grosso. E menos chance de acabar com o rudo. Então, eu uso retinol. Cero. Cero é muito mais forte que creme. Daí eu coloco um pouquinho de aspirina esmagada, sim. Porque é um pirem químico, ok? E daí, finalmente, eu uso um pouquinho de antibiótico. Na forma de oxigênio, ok? Então, como aquele benzoporocto. O que é isso aí, né? Benzaid peroxidin, ok? E eu misturo tudo junto. Coloco meu corpo inteirinho, gente. Então, o que eu estou dizendo? Creme, 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 ok? Ok, vamos falar agora dos lasers. Tem vários tipos de lasers, gente. Vou explicar alguns. Tem aquele que dá uma correntinha elétrica nos músculos miméticos do seu rosto. Que vão deixar eles com tonos melhor. E deixar tudo apertadinho, ok? Também tem os lasers Fraxel. Que eles eliminam as camadas superficiais da pele. Apertam tudo e geram novo crescimento de pele. Nova. Mas o que eu adoro muito é a radiofrequência. A radiofrequência... Você coloca o bacon na ficha dele e encolhe. Então, o que está encolhendo? Aquelas fibras elásticas. Então, a radiofrequência, uma maneira muito mais moderna. Ela aperta tudo. Papinho, rosto, tudo, 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 tudo. Eu gosto do microagulhamento. Aquelas olheiras aqui embaixo. Você pode diminuir elas com microagulhamento. Que gera o crescimento de células jovens. Um dermis mais pulsante, ok? E também eu gosto da foto facial. Então, você tem as mães que ficam um pouquinho marrom aqui, né? Ficam os poros mais abertos. Ficam aquelas aranhas no rosto. Tudo isso desaparece. Ficam os poros mais abertos.